salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o ANSX vou abrir aqui para o ANSX e vou mostrar uma coisa aqui está o padrão dele né quando a gente instala o programa a gente pode alterar aqui em opções emulação e ajustes a gente muda aqui o tema dele é só achar eu gosto mais desse outro tema aqui classic ok só dá ok já já é o que eu costumo usar beleza só mostrando como é que faz para mudar agora a gente vai fazer um joguinho utilizando o screen 2 utilizar também um outro recurso que é o color a gente pode trocar a cor de fundo a cor da borda e a cor da fonte ok beleza deixa eu dar um list aí vamos criar um joguinho simples aqui né na verdade é só um exemplo vamos criar aqui umas variáveis para isso a variável do nosso personagem vai ser um vetor de duas posições ela vai representar a posição X e a posição Y do nosso personagem ok vou estar comentando aqui o código vai ficar mais fácil na linha 40 eu vou estar inicializando os nossos itens a posição X que é o 0 né igual a 2 a posição Y que é o 1 ali igual a 2 também beleza vamos criar uma função né uma sub rotina para direcionar aqui para a linha 430 onde a gente vai desenhar o nosso personagem coloquei aqui como comentário né com aqui em 430 comentário ali né personagem criar um laço for a gente já fez isso aqui vamos estar lendo as datas para fazer o nosso gráfico né para montar o nosso personagem vou contar aqui até 7 ele vai estar lendo ali com read nossa variável ali d de data né vamos passar essa string ele vai montar uma string bem grandona vamos guardar ali dentro da variável S utilizar aqui o char, o val para passar para inteiro, o binário ali e a nossa string né ele vai estar lendo ali 7 vezes aqui embaixo a gente vai montar o nosso sprite, o sprite em posição 0 vai receber o que tem ali no S finaliza com o return a gente chamou a sub rotina então a gente devolve né volta para ela aqui embaixo eu vou fazer o desenho das nossas datas o pessoal já viu como fazer eu acho assim bem mais fácil colocando um nos zeros a gente sabe onde fica o desenho onde ficam os espaços ok lembrando que existem muitas formas de se fazer a mesma coisa em programação beleza antes de testar aqui eu vou para a linha 90 para a gente poder criar o nosso loop né vou colocar aqui como comentário game loop e na linha 100 a gente vai fazer os controles controles ok variável K ela vai receber o que vem é do stick stick é a função que verifica qual setinhas que você está funcionando né o zero significa que é o controle 1 o número 1 seria o controle 2 ok se caso eu se caso K for igual a zero quer dizer que eu não pressionei nada ainda então ele vai ignorar os ifs que tem aqui embaixo para poder deixar o programa um pouco mais rápido na linha 130 vou verificar se eu pressionei para a esquerda vou estar tirando aí do a nossa posição x né zero é a posição x tirando 1 P0 igual a P0 menos 1 vai estar indo para frente aqui embaixo eu vou pressionar para a direita se isso aconteceu eu vou estar aumentando né P0 igual a P0 mais 1 vai estar indo para frente aqui embaixo para cima e para baixo né 5 a posição 1 que é o y vai ser igual ao y menos 1 ele vai estar subindo e se eu pressionei 1 que é o para baixo o y vai estar ganhando 1 né belezinha bem simples caso não se for zero a gente pula ali para a linha 170 então a gente ignora esses ifs aqui não precisa pôr go to né aqui embaixo na 170 vai ser movimento da snake a gente vai fazer o joguinho da cobrinha né aqui um pouco mais simples aqui para mim assistir vamos desenhar o personagem né posicionar ele com o plug sprite personagem zero posição x vezes oito que ele vai andar de 8 em 8 a posição y vezes oito também né vamos colocar ele aqui na cor a cor 8 parâmetro zero ali belezinha deixa eu dar um list para ver como é que ficou o código inteiro aqui em 420 vou estar pedindo para ele repetir o loop né o loop do nosso programa por isso que eu coloquei o comentário vamos testar para ver joia joia nosso personagem desenhado aí se movimentando a gente vê que a a borda ficou vermelha e o fundo na cor preta isso aí o pessoal pode mudar lá em cima ok é isso aí só que o movimento do o movimento da snake não é assim e esse aqui me salvo acabei fechando o programa espera aí que eu vou ter que digitar tudo de novo e 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 mostrando a digitar tudo de novo aqui porque às vezes posso estar escrever alguma coisa diferente o pessoal vai falar não o código não está igual então estou mostrando né bem rapidinho claro que eu não digito rápido assim né tô aproveitando que o pessoal gostar do vídeo aí dá um like inscrever aí no canal e se tiver alguma sugestão pode postar aí comentários e agradecer o pessoal que assiste o nosso canal né participa aí e e e belezinha voltou como tava antes né e agora deixa eu aprender como e fechar o que o programa que esqueci é de sair do laço eu utilizo o control mais page up beleza eu já sabia só não sabia que eu sabia então vamos ver a partir da linha 400 aqui eu vou criar mais uma variável vai ser a velocidade x e a velocidade y é pra snake se movimentar do jeito certo o x começa com 1 o y com 0 aqui embaixo quando eu pressionar pra esquerda eu vou verificar se a velocidade x ela é menos 1 se isso acontecer ela vai passar a ser 1 e a velocidade y vai passar a ser 0 peraí que eu baguncei aqui de novo só dar um list aqui beleza é isso aí velocidade x vai ser igual a 1 velocidade y vai ser 0 ela não pode se movimentar pra esquerda e pra na horizontal e na vertical ao mesmo tempo né o movimento da snake aqui embaixo se a velocidade x for menor que 1 então ela vai passar a ser menos 1 vou manter o y em 0 e vou fazer a mesma coisa pro y né se a velocidade y for maior que menos 1 então ela vai passar a ser 1 dessa vez eu vou passar a velocidade x pra 0 pra ela parar de se mexer na horizontal ok velocidade y se ela for menor que 1 então ela vai passar a ser menos 1 e eu paro a velocidade x também belezinha aqui eu vou colocar o movimento da snake aqui no movimento da snake na 260 a posição x vai estar recebendo ela mesma mais a velocidade x e a posição y vai estar recebendo ela mesma mais a velocidade y ok lembrando que o y ali é o número 1 né vamos testar pra ver joia joia esse é o movimento da snake aí ela tá movendo bem rápido né mas é porque só tem um gráfico quando eu colocar mais essa velocidade toda aí vai acabar belezinha tá funcionando aí bacana dá um list aqui e vamos continuar vou gerar mais peças pra nossa snake como a gente já viu né só mudar o nome e apertar enter agora a gente vai ter a parte do corpo 0 a cabeça parte 1 a parte 2 e a parte 2 3 levinha vou dar um list aqui deixa eu criar a variável pra isso a gente tem um vetor né vamos criar uma matriz não são 5 personagens então vai ser 5 por 2 cada personagem vai ter a posição x e y aqui embaixo eu vou colocar o personagem né que é 0 é o primeiro 0x 0y aqui embaixo na hora de movimentar o personagem também 0,0 é o x 0,1 é o y ok beleza bom agora eu tenho que dar posições pras partes do corpo né tá todo mundo ali com 0 aqui é 0,0 aqui é 1,0 que é o x do primeiro corpo 1,2,0 que é o x do segundo corpo aqui é o y do segundo corpo aqui é o y do primeiro corpo e o y na cabeça aqui é 2,5 me faz levinha não adiantou encolher não deixar normal ele vou trocar a cor também do personagem o primeiro vai ser vermelho que vai ter cores diferentes o pessoal muda a gosto vou dar um list para ver como é que... aí tá faltando um né, faltando o último, o último que é o personagem número 3, é o último aqui 3 para o X e 3 para o Y, vou trocar a cor também para o número 9 bom, aqui no 180, eu deixei vago aqui, a gente vai criar um laço forte para poder estar exibindo o nosso personagem né, ele poder estar se movimentando a gente vai fazer o movimento da Snake, então vai ser o seguinte, o Y ele vai começar com o máximo, que é o número 3 né, 0, 1, 2, 3, que são os os quatro corpos aí, e ele vai voltar para trás, até ele chegar a 0, então a gente coloca a Step, menos 1, beleza, ele vai estar 3, 2, 1, 0 e aqui embaixo, eu vou estar passando a posição do personagem 3, por exemplo, para o personagem 2, do 2 para o 1 e do 1 para o 0 conforme o laço forte for contando, dessa forma a gente faz o movimento da Snake né, é o i de X com o i menos 1 de X o i de Y com o i menos 1 de Y, bonitinha, finaliza aqui com o Next, assim, deu um erro aqui no nosso Putt Sprite Ah, faltou um 0 aqui, não pode esquecer né, beleza, vamos testar, joia, joia, funcionando aí o movimento da Snake, a posição da frente é substituída pela posição dos personagens de trás, dessa forma eles andam em fila a carinha, para poder trocar a parte de cima para a parte de baixo, tem muito espaço a gente vai ter que mudar isso no código da esquerda e para a direita está certo né, quando ele chega lá em cima, ele demora para aparecer lá embaixo então vamos controlar isso no código dá um list aqui na linha 340, que eu deixei vaga ali vou colocar o limite da tela a gente só precisa controlar a primeira Snake né, que é a cabeça eles são 0x se ela for maior que 31, que é o máximo ali do palco ela vai voltar para o 0 aqui eu vou verificar se ela for menor né, se ela for menor que 0 então ela vai para o máximo, ela vai para o 31 isso aqui a gente já fez vários exemplos aí no Pac-Man, por exemplo aqui é o número de coluna e aqui, e caso a posição Y né, ela subiu ou desceu se ela for menor que 0, ela vai para o máximo P0,1 vai igual a 23 e se ela subiu demais posição Y dela for maior que 23 então ela vai voltar para o 0 caso aqui se ela desceu demais né, beleza agora a gente controla quando ela acabar de sair ela vai nascer lá embaixo ou lá em cima beleza, ó, funcionando isso aí, para pôr mais um espaço aqui ó para frente, já é joia vamos continuar vamos fazer a comidinha né, da Snake beleza, vamos aqui na linha 70 eu deixei vago ali, gera comida que é o Food né, então vou colocar FY que é a posição Y da Snake ela vai ser gerada aleatoriamente logo no começo do jogo eu vou utilizar como inteiro o Hunt, que é um número aleatório e o Time, que vai gerar um número novo para a gente ele vai ser de 0 a 23, que é o tamanho a altura da nossa tela e o FX, a mesma coisa né, menos Time vezes 31, que é o tamanho da largura da nossa tela então vai nascer comidinha em uma dessas posições aí ok bom, eu vou colocar o desenho dela aqui a 330 só colocar aqui 330, apertar Enter né vai ser o personagem número 4 vai receber o FX vezes 8 vírgula e o FY vezes 8 o resto aqui pode apagar a cor eu vou colocar a cor verde número 2 e deixa eu dar um lixo para ver como é que está joia, joia 0, 1, 2, 3 e a 4 aqui ó 3 vezes 30 vizinha vamos testar joia, joia gerou uma posição aleatória ali para a gente e criou o nosso personagem a gente está usando o mesmo sprite para todas as peças do personagem né, a gente ocupa, economiza desenho aí mas se o pessoal quiser pode criar um sprite novo a gente pode ver que se eu ficar na mesma linha, na horizontal a comidinha ela apaga né porque não pode ter mais de 4 sprites na mesma linha por isso que eu fiz a Snake com 4 sprites e se eu ficar na mesma linha ou na linha de cima ela apaga também vamos resolver isso vamos fazer um sisteminha aqui para poder driblar essa limitação aí aqui na linha 310 se caso a posição 3 ou seja, a gente tem a Snake completa né e ela estiver na mesma posição da comida menos 1, ou seja, para cima ou se ela estiver na mesma posição da Snake coloquei aqui menor que Fy mais 1 é a mesma coisa né se isso aconteceu e eu vou criar uma variável aqui para controlar isso SW se ela for igual a 0 então eu vou passar esse SW para 1 para poder registrar vou esconder vou esconder a posição Y da pecinha da cobrinha ela vai sumir caso não, eu passo SW para 0 deixa eu ver se eu consigo colocar tudo em uma linha só duas linhas, tá bom bom, eu tenho que criar essa variável aqui né acho que nem precisa mas uma vez é bom para o nosso registro né uma vez que não exige SW começando com 0 bom, agora vamos testar para ver né ela nasceu justo em cima beleza, quando eu estou na mesma linha ela pisca bom bom, agora eu vou ver se eu gero um número aleatório de novo quando eu estiver na linha de cima ela também tem que piscar já é a joia agora eu consigo mostrar os elementos para que eles dão umas piscadinhas né dá para a gente controlar para ficar menos menos evidente que nem o grades né com um sistema parecido aí mas beleza agora dá para a gente ver as duas peças ao mesmo tempo aí jóia, jóia na vertical não tem problema a gente precisa fazer um sistema para pegar essa comidinha aí ok só testar a colisão né verificar se uma bateu na outra tem uma função que faz isso mas eu vou utilizar do jeito antigo aqui é mais simples né só x e y então vamos aqui 390 dá espaço ali vamos verificar a colisão com a comida ok se colidiu a gente faz alguma coisa se a posição x do nosso personagem da cabeça né que é o 0 ela for diferente da da posição x da comida fazer o contrário ou se a posição y da nossa snake for diferente da posição y da comida então não acontece nada vou colocar aqui então ele vai para a linha 90 né que ela já ia mesmo beleza agora eu vou ter que alterar onde ia para 90 deixa eu dar um lixo aqui joia joia aqui se não aconteceu nada vai para 90 se aconteceu a gente vai gerar nova comida a gente vai lá para 80 que é uma linha para cima vamos testar agora tá comidinha aí se eu der a colisão ela gera uma outra ela vai para a linha de cima né é isso aí ó gerando aleatoriamente em qualquer posições aí do nosso cenário né da nossa tela a snake aí com duas cores o pessoal pode trocar as cores para gosto pode mudar o desenho do personagem belezinha bom agora eu vou fazer com que a snake cresça conforme ela vai pegando a comidinha então eu vou criar uma variável aqui chamada bd que é o body né o corpo começando com zero e vou colocar aqui no laço for que ele está contando ao contrário ele vai começar do zero até o número máximo então como é zero a gente vai ter só um corpo a gente vai ter só uma peça que é a cabeça a snake zero se eu vim aqui embaixo na 410 né mas é o seguinte se caso eu peguei a comida lá né ela vai ler a linha 410 e se o body for menor que 3 não pode passar de 3 porque a gente só tem 4 sprites né 0, 1, 2, 3 então se isso aconteceu ele vai ganhar 1 vai passar de 0 para 1 não funcionou espera aí deixa eu ver aqui dá um list aqui não 500 assim como eu imaginei o laço for eu esqueci de apertar enter para salvar o bd né agora vai só isso não pode esquecer né beleza ó snake está com zero apenas a cabeça aí se eu pegar uma comidinha ela vai ganhar 1 ela vai ganhar 1 vou com 2 agora belezinha se eu pegar outra com 3 e agora a última vai ficar com 4 e vou ler beleza agora ela começa a piscar né porque tá passou o limite aí de sprites depois a gente vai tentar melhorar mais ainda jóia jóia bom como eu não posso pôr mais peças na minha snake neste modo aqui o que a gente pode fazer é colocar uns obstáculos que nem eu fiz no outro snake do flash né e testar a colisão com eles ok a gente vai ter que fazer esse desenho com gráfico porque sprites a gente já sabe que não pode pôr na horizontal né mas tem recursos para isso bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like aí e até a próxima aí galera ah sim quando eu começo o jogo vou testar de novo quando eu começo o jogo o corpo da snake aparece ali em cima na posição 2 né para resolver isso aqui é bem simples a gente vai reiniciar a gente vai reiniciar a gente vai iniciar todas as peças do corpo numa posição escondida então vou vir aqui na linha 60 vou criar um laço for ele vai contar até o número de peças né são 5 peças ali então de 0 a 4 é 5 né não pode esquecer a gente coloca aqui o i ao invés do personagem o i para o y também e o y vai estar nascendo em menos 2 que é uma posição oculta finaliza aqui com o next eu tenho que apagar aqui a sobra da linha apertar enter para salvar né não pode esquecer vamos testar joia joia as peças do corpo sumiram né a nossa tela aí está limpa exceto pelo mouse que apareceu aqui quando eu estou fazendo a edição o ponteiro do mouse está oculto quando eu termino ele aparece aí não dá mais para tirar beleza espero que o pessoal tenha gostado até a próxima aí galera e valeu tchau tchau